Olá, olá, eu te saludo con um olá, olá, eu te saludo con um olá, olá, eu te saludo assim. Olá. Olá, olá, eu te saludo con um olá, olá, eu te saludo con um olá, olá, eu te saludo assim. Como están? Espero que se encuentren muy bien en casita en compañía de toda su familia. El día de hoy les voy a recordar a ustedes que deben de lavar sus manitos con agua y jabón. Recuerda a mamá y a papá que no deben de salir mucho a la calle. Y si salen, protegerse con su mascarilla. Muy bien. Vamos a cantar una canción. ¿Me acompañas? Tengo un conejo que es muy divertido, doce las orejas, doce las orejas. Si le rasco la pasita mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo. Baila como abraça o meu boneco, dormindo as orejas, movendo todo o corpo Baila como abraça o meu boneco, dormindo as orejas, movendo todo o corpo Se se encontra na hora se pone contento, mueve os bigotes, mueve os bigotes Que ela se leva a sua casita e com seus vientos gritos, amor, disquitos, amor, disquitos Baila como abraça o meu boneco, dormindo as orejas, movendo todos os bigotes, mirando os destinos Baila como abraça o meu boneco, dormindo as orejas, movendo todos os bigotes, mirando os destinos Depois de comer a mi boneco lento, me sueño rasca su carita, rasca su carita A mi le gusta las costas, en estirar el pez, boy da su cabina, rueda su cabita baila como o rosto em conejo hältendo a carinha rodando a clarinha baila como o rosto em conejo hältendo a clarinha rodando a clarinha muito bem, espero que lhes tenha encantado a música o dia de hoje agora sim, vamos iniciar com nossa aula o dia de hoje. Vamos ver um tema muito importante no área de personal social. Hoje vamos ver o dia da canção crioula. O dia da canção crioula se celebra cada 31 de outubro. O 31 nós festejamos o dia da canção crioula. Muito bem. Mas vamos ver o que podemos conhecer neste dia ou que podemos realizar neste dia. Nós temos bailes. Nós podemos festejar com bailes o dia da canção crioula. Temos o baile da marinera. Vamos a escutar um pouquinho. Miren que interessante é este baile. Nós temos o nosso baile. Vamos a escutar um pouquinho do nosso baile. Escute. Que bonito é, verdade? Muito bem. Agora vamos a escutar outro baile. Este é o festejo. Escute. Miren. Ah, este les gusta a vocês? Muito bem. Agora sim, vamos a ver que instrumentos usam para a música crioula usam para a música crioula. Temos o cajão. Ustedes se acuerdan dos instrumentos musicales. Temos o cajão. Escute o sonido. Ah, bem. Também temos o charango ou a guitarra. Escute. Escute. Ah, bem. E também temos as maracas, verdade? Miren. Ah, e qual será o sonido das maracas? Escute. Escute. Muito bem. São muito lindas estas melodias. Mas também temos alguns cantantes que são compositores da música crioula. Temos a cantante Eva Young. Vamos a escutar um pedaço da cantante Eva Young. Escute. Miren que bonito canta ela, certo? Muito bem. Também temos a outro cantante compositor, quem é Sambo Cabero. Vamos a escutar que música ele canta. Escute. Miren que bonito canta ela, certo? Que bonita sua música, certo? Também temos a outra cantante compositora, quem é Chabuca Granda, verdade? Vamos a escutarla. Escuchamos. Miren que bonito canta ela, certo? 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 Miren que bonito cantante. Miren que bonito canta ela, cita? Miren que bonito canta ela, cara. página 149 e vamos a desenvolver esta actividade que temos aqui. Recuérdale a mamita que a consigna está na parte de atrás. Terminada a tua tarea, eu te vou deixar outra pequena actividade que vas a realizar. Por o dia da canção criolla, tu me vas a realizar uma marinera, um festejo, um vals, ou me vas a cantar uma canção de um dos cantantes-compositores que eu te he mencionado. Isso é o que vas a realizar. Cualquira dessas opções, vas a escolher só uma. E me vas enviar um pequeno vídeo corto de um minuto e meio. Me lo vas enviar a mi WhatsApp. Quando me lo vas enviar? O dia viernes por la mañana me vas enviar o vídeo. Mamã ou papãe pode fazer que tu vistas com uma vestimenta de acordo ao dia da canção criolla. Recuerda que em arte temos decorado nosso espaço com alguns dibujos. O puedes gravar aí, em seu espaço, para que tu bailes ou cantes. Recuerda que debes de fazer só a tua tarea. E se necessitas alguma ajuda, pídela a mamita. Agora sim me despido cantando. Vem, vem, vem e doi, cantando e bailando vou. Nuestro dia terminou, diremos todos adiós. Com uma mão na cabeça, adiós, adiós. Com uma mão na cabeça, adiós, adiós. Com a cabeça, adiós, adiós. Com os peitos, adiós, adiós. Mandando muitos beijos e abraços por um monte. 1, 1, 2, 3